É, vocês estão de fuzil, deixa com assalto, né? E essa 12 aí? Essa 12 dá negócio? Tu quer com assalto ou castelo? Deixa com assalto, não. Deixa com assalto. Deixa com assalto. Pau. Informa. E aí, vai ficar onde? Eu vou ficar aqui mesmo? Você que sabe aí, mano. Mas cuidado aí pra não varar por aí, velho. Dá a distrução a ele, ô... Dá o policial. Ó. Vixe, mano. O policial 183 tá aí. É o... É o Robocop da corporação. É bom? O pessoal descarrega 4 pentes de AK e ele não morre. É o Robocop. Se eles não vier, a gente vai embora, velho. Ou eles já veem e tá aí fora, dando uma inocente. Ou eles não brotou aqui na frente, entendeu? E tá esperando nós sair pra pegar nós. Tem isso, né? Agora, se eles estiverem fazendo isso, é sacanagem, pô. Chegaram. Já vi acidente. É, também ouvi. 300 segundos. Segura. Chegou. É espanha? Não. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu pegar a visão aqui pra ver se eu vejo alguém. Chegou aqui do ladinho. Tem aqui, tem aqui. Chegou, chegou, pô. Eu tô vendo aqui. Tô vendo se deixaram alguém de lado ou eu tô lá na rua, tá ligado? Tem um aí. Tem um aí. Tem um na... Na sua aí. Do seu lado aí, ô. Tem um na direita ali, até. Tem um na esquerda. Mano, eu tô vendo essa planta, velho, meu caralho. Ah, essa planta aí é tenso, mano. Isso, xinga. Boca desculpa. Entrou, entrou. Deixa eu entrar, vai entrar, vai entrar. Entrou não, entrou não. Calma aí, eu tô com medo. Segura aí, velho. Eu tô olhando, tô olhando. 250 segundos. Deixar entrar, não vai deixar, não. Se tem entrar, vai tomar. Eu tô olhando aqui. Ó, tem um na esquerda. Tem um na esquerda. Parece que tá de 12, não reparei, não deu pra ver direito. Eu duvido. Pode vir algum desde de 12. Tá, tá, ó. Tem dois. Tem dois na esquerda. É. Dois na esquerda. Tá paradão lá. Cai, mano, se varasse, mano. Um já é de... Os dois já é de beijo. Olha lá. Tá os dois lá na esquerda. Fica aí, sub-stima no Spur lá, viu? Eu não falo nada. Um tá de pistola, hein. Um tá de pistola. Um tá de pistola. É o recruta. Tem três? É três? Foi. Não, tem dois na... Aí, ó. O outro saiu do lugar. Na esquerda? É, tá o estrela. Ó, da direita tá ali. Da direita tá ali. Tá os dois na esquerda. 180 segundos. Aí, ó. No meio. Espera a sua, cara. Vou esperar a sua. É. Ele brotou a sua cara, mano. Se tu pega, era jeito. Claminhado. Claminhado um. Mas perdi o poder. Cuidado. Cuidado, mano. Cuidado que... Robocop tá aí, velho. Perdi o poder. Ele tá lá no canto. O que você deu o tiro. Tá de fuzil. Posso botar mais a cara não. Evita comentar muita coisa, ó, LK. Beleza. Ih, tem dois de fuzil, hein. Tem dois de fuzil e eu vi um de pistola. Ó, o mágico... Ainda mais que o mágico tá aí na... Parece um cara, viado. Dei mais tiro nele. Dei mais tiro nele. Não, era outro. Ele não pode. Ele não pode. Era outro. Não, era outro. O tu deu o tiro da esquerda ou não da direita? Dei na direita. 130 segundos. Então, o da esquerda tá... É o que tu ativou. Agora tu deu o tiro e não dá a direita, pô. É porque eles tacam a farda tudo igual. Só um que tacam a farda diferente que eu vi. Ó, passou o negão, passou o... É, o negão tava ali, pangona ali. Tem um na esquerda ainda, só pra avisar. Olha lá, tem que contar a mirada em mim, ó. É, tem um na esquerda. Tá na corra, tá na corra. Eu não tenho... Só tenho visão da esquerda. 100 segundos. Vai mirar a casa, hein. Você vai colocar o... A testa aqui não infecta. Deixa eu atacar. Não vacila. É, calma, calma. Não precisa pressa. Ainda tem a noite toda pra ficar aqui dentro. O tentou me varar. Ó, ó. Vai entrar. Se pá vai entrar. Deixa eu entrar, não. Deixa eu entrar, não. Tentou me varar. 90 segundos. Só vai, só vai que tá meca ainda. Só tentar no me varar. Os caras tentando me varar, mano. Mano, pra que tá mirada tá. É papum pra mim botar a mirada e matar ele, mano. Sim, mas não faz isso, não faz isso. Não faz isso que não só tem a mirada em você, não. Não faz isso. Eu tô olhando aqui e não só tem a mirada em você, não. Sem pressa. Muita mesmo, aí também. Muda. Meu Deus do céu. Já foi um. Foi um. Vem outro. Tomou na boca. Vem outro, filho. Só tem dois, hein. Já foi outro. Já foi outro. Caramba, veio quatro polícia. Não tô entendendo. Não tô falando. Dois, vai ter dois. Tem, do bairro é dois, mano. Achei que só tinha mais um. Vem, soba. Olha. O minhinho, valente. Soba. Olha. E aí? Oinha? Ominhinho. E aí? E aí? Estou aqui. E aí? Estou na normal, tá ligado? Estaria normal mesmo. Calma, vocês estão desmutados. Vamos olhar, mano. Soba! Vem, miserável. Olha! Quarta valeu, menininho. Quatro contra eu, mano. Aí é doido, né? Doido, já foi puçado. Olha! Vocês afobaram muito, po. Era pra vocês ficarem mais... Bem tranquilos. Olha! Ai, Jesus! Quer se entregar, mãe? Eu quero, irmão. Qual a negociação aí do bagulho? Quer se entregar? Qual é a escondeção? Você vai sair... Vai ser... Só ser preso. O que é que vai garantir que vocês não vão me atirar? Ninguém vai te matar, não. Ninguém vai te matar, não. Será que não vai matar? Vocês estão me indo aí, pô. Vai... Você vai sair com as mãos pra cima, ninguém vai atirar. Toma! Morreu, já foi mais um. Já foi mais um. Já foi de medo. Já renasci. Já foi de medo. Já foi de medo. olha só na boca velho meu deus do céu eu não vou falar o outro tá lipo não galera é melhor você multava ae seu bolinha tá na região o seu recruta nunca vi recruta usar fuzil na minha vida primeira vez o recruta quero negociar fi vai falar não e aí e aí e aí me pegou me matou morri vai dar na minha cabeça ai meu deus morri morri demora não satanás e aí 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 ai eu vou morrer o recruta ta ouvindo ah me matou de coronhada miserave mano desgraçado me matou de coronhada os caras lixo pra porra né vei os caras em grande número fica escondido ele te matou na coronhada na coronhada ele sabe porque esse negócio ai mata o cara ta ligado na hora que eu tava tirando ele chegou na coronhada é se vier tete a tete sabe que morre não pode não mano ele vem assim na coronhada ele vem correndo pra cima de você pra dar coronhada ta ligado ele abusou da mecânica do jogo que ele tava armado ta ligado ninguém vem correndo pra cima de um cara armado ta ligado o silva ele fala tanto dos outros que não tem a moa vida ta ligado eu vou denunciar porque isso dai querendo ou não é uma mecânica do é um abuso né é um abuso isso mano isso ai é um abuso o o o o o o o Obrigado.